Pilotando motos de altas cilindradas, os motociclistas saíram de Rio Branco e viajaram até Cruzeiro do Sul pela BR-364 em mais um passeio promovido pelo Grupo Star, revendedor Honda no Acre. Em ritmo de aventura, os motociclistas enfrentaram chuva, sol e as condições precárias da rodovia, como explica o motociclista Kennedy Constantino. É macia, mesmo os buracos acertavam, a moto é muito resistente, é uma moto excepcional, ela atendeu todas as minhas expectativas e foi além, com medo de arrebentar a roda, essas coisas, mas nada. Muito boa mesmo, macia, gostosa. O desafio da longa viagem valeu a pena, como explica o organizador do passeio, Walter Schlesch, que destacou as mudanças positivas observadas na região de Cruzeiro do Sul, principalmente por quem passa algum tempo sem visitar a cidade. Até para mim que já vim, sou funcionário, mas que tinha um certo tempo que não vim aqui, parece que o Cruzeiro do Sul cresce todos os dias, né? A economia daqui é impressionante, impressionante. Apesar da estrada, em alguns trechos ali, a gente teve um pouco de dificuldade para passar, mas no dia que isso tudo, eu comentava isso ontem com o gerente daqui, que isso tudo estiver devidamente pavimentado, tem tudo para ser a estrada mais bonita do Acre, com toda certeza falando. A paisagem, quando a gente chega, a subida da ponte, essa estrutura, o seu Osvaldo também, junto com o seu Edvaldo, estão de parabéns em acreditar em Cruzeiro do Sul. Tem muita coisa que ninguém sabe, a riqueza que tem por aqui por perto. A gente está a 200 quilômetros de uma fábrica da Honda, que fica em Pucalpa, no Peru. Então você imagina no dia que ocorra que essa estrada para o Peru saia, essa ligação saia. É a economia que muda aqui em Cruzeiro do Sul, que já é muito grande, né? Nós temos uma outra divisa aqui com a Amazonas, que vai para Guajará, então é magnífico. O crescimento daqui tem sido magnífico. Além dos desafios e das belezas naturais encontradas ao longo do percurso, o roteiro da viagem incluiu também uma visita ao município de Mancio Lima, o ponto mais ocidental do Brasil. As margens do rio Japiim, porta de entrada para a Serra do Divisor, uma imagem para ficar na memória. Além de promover a marca da fabricante de motos, o passeio também tem como objetivo difundir a ideia do desenvolvimento regional a partir da integração do Acre com os países que fazem fronteira, em especial o Peru, como explica o CEO do Grupo Star, Oswaldo Dias. E se Deus, né, você sabe muito bem que eu não deixo de falar da minha paixão, né, que é a América do Sul. Agora em novembro, acredito que vocês vão estar lá com a gente também, vendo a inauguração do porto de Xancay, lá em Lima, né, e que esse porto tem tudo a ver com o Cruzeiro do Sul para o futuro não muito distante. Nós estamos aqui a mil quilômetros do porto. Mil quilômetros do porto está Cruzeiro do Sul. E Rio Branco está a mil e setecentos quilômetros do porto. Olha a vantagem que tem Cruzeiro do Sul. Outra vantagem, Cruzeiro do Sul se conecta com o Atlântico, com o Manaus, com o Nordeste, tudo pelo Rio Juruá. Então você pode trazer mercadoria da China, de onde você quiser, via Lima, via Estrada do Pacífico, ligando Cruzeiro do Sul para o Calpa e daqui embarcando para o Amazonas. Olha a vantagem. Então, eu sou um sonhador e os meus sonhos sempre estão traduzindo em verdade, em realidade. Pensando no futuro e projetando esse crescimento econômico da região do Juruá, o Grupo Star finaliza os preparativos para inaugurar sua maior loja no Acre, sediada em Cruzeiro do Sul. Durante o passeio, o grupo também visitou o empreendimento, que será a nova sede da Juruá Motocenter. A loja é uma das mais modernas do país em termos de infraestrutura e tecnologia, como explica o engenheiro Petrônio Júnior. Essa obra é uma obra que tem alta capacidade de metragem para receber pessoas, receber motos. Ela tem um depósito de aproximadamente mil metros quadrados, tem um showroom amplo. E também ela tem um sistema de acústica diferenciado em alguns ambientes. E o diferencial maior dela é o sistema de ar-condicionado, que é o único aqui de Cruzeiro do Sul. É uma fábrica japonesa que cedeu todo o material, fez toda a instalação, no qual é uma máquina única e onde tem várias evaporadoras. Onde essa máquina alimenta todas as evaporadoras. Sistema de placa solar, também toda a obra. O estacionamento é o maior estacionamento de concreto estampado. É diferente, é um material importado para esse tipo de piso. E é uma obra onde ela também tem essa facilidade para os clientes, onde eles vão estacionar ao lado da obra. E pode ter, entrar pela entrada principal, assim facilitando a entrada dos clientes. A revendedora Honda em Cruzeiro do Sul gera atualmente mais de 100 empregos diretos. E está entre as campeãs de vendas em todo o país. Movimentando um grande mercado na região do Juruá, A revendedora estimula o funcionamento de mais de 300 lojas e oficinas de assistência especializada em veículos de duas rodas. Como explica o diretor regional, Edivaldo Nascimento. O nosso produto, o produto Honda, é um dos melhores do mundo. Então, nós estamos muito felizes com tudo isso. E a expectativa daqui para frente, é como eu falei, virar essa chavezinha. E agora dar um conforto melhor para o nosso cliente. Você vai ter a oportunidade de ver a nossa estrutura de serviço, nossa estrutura de pós-venda, a nossa estrutura para o cliente chegar em uma área climatizada, um ambiente bom, uma sala de espera. Nós vamos estar aqui com um volume de peça muito maior para a gente poder atender todas as categorias de motocicleta. A inauguração da nova sede da Juruá Motocenter está prevista para maio deste ano. E deve contar com a presença de diretores internacionais da Honda. A expectativa do Grupo Star é fortalecer cada vez mais os laços econômicos com a região do Juruá, que promete ser uma das mais prósperas do Acre em muito pouco tempo. A própria Honda, que já esteve aqui nos visitando, fez até alguns comentários negativos do tamanho da nossa empresa em Cruzeiro do Sul. Porém, nós sócios vislumbramos em Cruzeiro do Sul, no Acre, a oportunidade de fazer uma concessionária, pelo menos que a gente não mexa nela nos próximos 10 anos. Quando nós adquirimos a empresa aqui no Acre, aqui em Cruzeiro do Sul, há 16, 17 anos atrás, 17 anos atrás, chegando perto de 20, nós éramos 20 funcionários. Hoje, graças a Deus, o nosso complexo aqui, nós já estamos na casa de 100 funcionários. Então, isso mostra que Cruzeiro do Sul deu resposta ao nosso investimento. Cruzeiro do Sul é uma região que, de ordem particular nossa, nós temos o prazer de dizer para você que é uma das concessionárias que mais está vendendo motocicleta. Mais está vendendo motocicleta hoje das três que nós temos.